E aí galerinha, agora eu vou aqui trazendo um zumbi de tsunami e precisa de Holt para hackear galerinha, o jogo aqui está entrando, e eu sou o viário, é o que eu falo agora é o Anderson, e aí galerinha, do GTA Online, está carregando o jogo, para vocês verem o meu ativo, ele já está rápido, ó galerinha, o que eu fiz o dinheiro do meu, o moleque é rico, ó esse vai virar, ele tem vela, parece que tem, e vou passar logo essas missões aqui, já tem o chapéu legais, já bloqueei todos, menos, a única coisa que eu não consegui hackear foi a pérola galerinha, e agora eu vou, o Luque vai estar aqui na discussão do vídeo, o Luque vai estar na discussão do vídeo, e agora eu vou me abater agora, To, II estivesse o espetáculo do vídeo, bom tempo aqui na sala, e agora eu vou me motor, se não funciona, eu vou me gerar, Espera aí, galerinha Que eu vou aqui trazer o jogo Vou fazer esse negócio aqui Para os dois que estão assim Aqui, ó, galerinha E aí, galerinha E aqui, vou estar finalizando o vídeo É necessário o host E vou deixar o download na descrição do vídeo Valeu, galerinha E...